Olá, tudo bem com todos vocês? Mais uma vez da Blackfit Academia, dando prosseguimento à tentativa de sanar as dúvidas dos nossos internautas, aqueles que se comunicaram conosco via internet. Estamos hoje aqui com a pergunta do nosso amigo Pietro, nosso amigo e cliente Pietro. Ele faz a seguinte pergunta, o que é mais importante para se alcançar os resultados no treinamento? A carga ou a qualidade dos movimentos? Pedro, Pietro, melhor dizendo, ambos são importantes, é preciso que haja uma relação positiva entre eles. Eu preciso ter uma carga de treino que seja condizente com o objetivo que eu quero alcançar, mas também preciso ter e primar pela qualidade do movimento. Eu só consigo direcionar a carga de treino para a zona alvo de treino, para a região anatômica ser treinada, se eu tiver essa carga adequada àquele movimento que eu estou realizando. E nunca, nunca abra mão da qualidade do movimento. Sobrecarga exagerada, movimentos sem qualidade, são característicamente provenientes ou causadores, melhor dizendo, de mecanismos de lesão. Portanto, Pietro, o grande lance é uma carga ajustada de acordo com o seu potencial de trabalho, de acordo com o seu objetivo e a qualidade desse movimento a ser realizado no equipamento. Só assim você conseguirá, com segurança, potencializar os seus resultados. Muito obrigado pela sua colaboração, Pietro. Um grande abraço e vem conosco. Vem ser Black. Em breve, Unidade 2, no Centro de Labras. Unidade 2, no Centro de Labras.